Bom galera, eu sou o Hélio Ferreira, trabalho em manutenção de receptores digitais hoje estou aqui para fazer uma manutenção diferente na televisão da minha mãe levou a descarga elétrica ela queimou o processador e a maioria fala que não tem como reparar a placa tem que trocar e hoje a gente vai estar aqui fazendo esse reparo na placa para mostrar para vocês que tem como sim se eu souber fazer e fizer direito fica filé todo a gente não tem intenção de comprar essa placa vai trocar esse processador e mostrar para vocês todo o processo aí beleza? não se esqueça de deixar aquele like para a gente ir se gostar do canal se inscreva compartilhe aí e aqui o sininho para receber nossos cintos em primeira mão a televisão da mãe está aí já tem um tempo que está me cobrando esse reparo principalmente com receptores digitais a televisão na minha área não é o meu foco mas vamos tentar fazer esse reparo aí beleza? fique ligado aí que a gente vai mostrar todo o processo para vocês aí eu vou estar tirando ela aqui mesmo na sala da mãe aqui mesmo sem espaço no meu condom na minha loja ela está ligada aí não liga nada não funciona vou mostrar para vocês como é que ela está aí beleza? a televisão já está aberta aí galera lembrando que ela tem outro efeito também os leds aí eu acho que as capas dos leds estão soltas né? já está dando umas cores né? alguns leds aí precisando de trocar eles né? alguns colo não é muito certo é trocar mesmo vou ligar aqui para vocês verem identificar o processador aqui mostrar para vocês deixa ele estar aqui nessa peça aqui ó processador bom galera já tirei a placa aí né? eu acabei de tirar isso aqui achei está aqui agora eu vou levar para a minha bancada fica mais fácil de trabalhar apenas 10 minutos que a gente vai fazer esse processo aí beleza? vou mostrar para vocês como é que vai ser feito se reparem bom galerinha a plaquinha já está aqui na bancada agora já dá para trabalhar minha bancada não tem espaço para mexer com televisão né? o processador novo está aqui ó o filé show de bola vou mostrar para vocês o processo não só tirar e colocar não né? vou tirar e colocar porque vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo como é que é feito esse reparo já fica um serviço bacana em filé né? tirei esse aí ó e colocar esse outro aqui ó cheio de bola processador original bacaninha beleza? fica ligado no vídeo aí que vai ficar bacana aí esse reparo aí beleza? a placa aqui ó o resultado dela bonito né? já tem esses isso aqui mas é de fábrica mesmo não foi mexido não né? todos aí tem essas tipo uma cola né? mas beleza vou pausar o vídeo aqui vou alocar o tripé aqui para vocês verem como é que vai ser feito esse processo e bacana estou aqui com uma plaquinha no TV LG né? planificou o processador né? a gente vai estar fazendo esse reparo eles falam que não tem jeito de trocar esse processador que vai trocar a placa em pena eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo esse reparo aqui com ferramentas né? o uso do meu dia a dia não é que essa ferramenta é profissional que essa ferramenta cara cara né? é a ferramenta que a gente usa aqui e se você souber fazer e fizer bem feito é tendo uma ferramenta aí boa né? você faz o serviço não precisa ter uma ferramenta top de linha né? e a qualidade do profissional ser né? não ser de acordo com a ferramenta é você fazer e fazer bem feito beleza? então estamos aqui com a segunda parte do vídeo já filmei ela ali mostrando que o processador está danificado mesmo e agora a gente vai estar tirando esse processador fora né? limpando pra colocar o novo aí beleza galera? acompanha que o vídeo vai ficar bacana vou isolar aqui galera essas áreas em volta aqui depois eu vou mostrar pra vocês né? o motivo aí fita alumínio aqui colocar aqui a pré-tecedora aqui galera ela não vai caber direitinho aqui eu vou adaptá-la aqui direitinho que ela não... essa linha é feita pra fazer uns outros aparelhos aí então ela ficou um pouquinho meio tem alto aí enquanto que tá certinho pra encaixar tentar adaptar ela aqui dar uma pausada aqui pra ver bom galera já tá aí na pré-aquecedora aí o filé show de bola já tá aquecendo e vai aquecer beleza? né? pra não danificar a placa e não empenar beleza? aí galera já tá na pré-aquecedora tá bem quente já vamos ver se a placa empena mesmo né? se é mito se é alguma coisa do tipo aí né? a temperatura aqui 350 galera foi show de bola olha lá nos meus aparelhos eu não me preocupo tanto com a temperatura mas esse processador aqui eu não conheço ele então coloquei menos aí tirar essas esferas aqui essa solda lembrando galera difícil tirar assim que a solda é de prata hein? então mostrou o processo que a gente vai fazer no no processador lá pra ter uma facilidade melhor de soldar aqui galera tirar toda essa solda de prata estanho com o fundo aqui não vou brincar muito com a temperatura nessa placa não galera porque vocês sabem né? show de bola vamos desligar aqui perfeito já tá com 10 minutos de vídeo tá limpo galera vou dar uma pausada aí deixar esfriar a placa aí pra mostrar pra vocês como é que ficou aí o processo aí beleza? o soldo antigo tá aqui o novo tá aqui do lado aqui galera ó filé de novo tá aqui então galera já esfriou a placa né? tá bem fria já tá fria já temperatura ambiente vamos dar limpeza agora já esse fluxo queimado aqui da placa filé vou mostrar pra vocês como é que ficou o serviço eu aqui olhando aqui por alto aqui já tô adorando hein? ficou perfeito troca do processador tanto com a limpeza da da solda velho hein? lembrando galera que essa solda é solda de plata difícil de tirar de soldar eu vou mostrar pra vocês o processo que vai ser vai ser feito no processador pra gente não ter essa dificuldade aí né? antes que muito vai tentar fazer essa troca e não dá certo aqui óleo de banana galera uso bastante aqui na minha loja agora eu vou colocar o seu pico filé vou deixar o mesmo isolamento que eu já podia tirar entendeu? mas vou deixar aqui vou tirar no finalzinho aí beleza? vou mostrar pra vocês a placa né? eles falam aqui da bolha né? deixa eu tentar ligar essa coisa aqui eles falam aqui da bolha que empena a placa toda olha a placa aí perfeita não tá queimada vocês viram aí ó essa aqui já tava entendeu? não tá queimada aí não empenou podem ver aí ó a placa empena vira um cubo não fizemos aqui com ferramentas do uso de dia a dia aqui ó adaptação minha aqui própria pra fazer isso aí beleza? não tem nenhuma ferramenta cara que máquina aí de de milhares de reais aí mas fazemos isso de qualidade olha a limpeza galera não sei se vai dar pra ver tá bem? escuta ligar essa lâmpada melhorou nada não olha só a limpeza beleza? ficou perfeito ficou de bola beleza? vamos tá pausando o vídeo aí galera trazendo pra vocês agora o processador como é que vai ser nós vamos fazer ele aí beleza? não se esqueça de deixar aquele like pra gente aí compartilhar com seus amigos e dar aquela moral pra gente tá trazendo uns vídeos assim bacanas uns vídeos diferentes pra vocês aí beleza? então até eu dar uma pausada aí já vou bom galera segunda parte do vídeo aqui né? essas ferramentas estão aqui pra mostrar pra vocês que que vai ser feito com o processador galera não vai ser soldado esse processador com as esferas original que vem de fábrica esferas de prata elas são mais difícil de soldar a liga delas são mais né? e a tendência da solda fria trincar trincar esfera é maior né? tirando essas esferas de prata colocando esfera de chumbo pra soldar eu vou gastar uma temperatura mais baixa não vou judiar muito desse processador que eu não conheço ele os outros que eu trabalho dia a dia aqui né? são de receptores digitais aí eu conheço todos eles já sei a temperatura que ele aguenta e eu já faço assim melhor esse aqui eu não vou brincar muito então eu quero tirar essas esferas todas e colocar as esferas novas né? e umas esferas aí com a temperatura de 200 graus aí ela já tem a sua fusão bacana você pode ver que o processador é novo tá com as esferas todas no lugar aí galera beleza? e aqui tá os meus gabaritos que eu uso dia a dia esse aqui eu uso pra limpeza galera pra limpeza aqui já tá galgado aqui certinho pra um processador aí né? do nex aí então eu não vou tirar eu limpo direto esse aqui eu não gosto de limpar nele nele não porque você limpa aqui né? cai aqui o resto do fluxo né? estanhos ali pra dentro e fica difícil das engrenagens aí mas agora eu vou abrir a sessão pra esse aqui depois eu limpo né? só pra não tirar esses esse alinhamento que a gente alinhar os quatro cantos aí fica difícil né? eu uso aqui pra esse esse stencil aqui né? que é do do Nexa UHD beleza galera? é o que eu faço com mais frequência então ele quase não sai daqui beleza? o processador tá aqui vamos selecionar os stencil que a gente vai usar mostrar pra vocês aqui a gente tem bastante aqui já deixei separadinho aqui em cima é eu costumava mexer com a insfera de 35 e de 45 milímetros né? eu achei até que esse ali seria 35 pra mim surpresa 45 né? pra minha surpresa ela é 50 né? tá aqui temos esse aqui do do xbox né? do xbox aí 50 milímetros quase que ele deu galera vou mostrar pra vocês ali se desse nós ia evitar um servicinho né? nós ia ter um servicinho a menos né? um trabalho a menos aí beleza? pra vocês verem aqui eu quase do tamanho ó quase que ele deu os aqui ó pouca coisa então a gente vai ter que usar esse universal também né? vou ter que usar esse universal aqui ó de 50 milímetros pra poder dar certinho aqui ó a gente tá fazendo essa limpeza aí vou mostrar pra vocês aí ó filé 50 né? a gente tirar aí a gente já seleciona o estensil pra fazer o processo bacana beleza? então a gente vai tá colocando ele no lugar aqui pra gente alinhar o estensil e a gente vai ter de fechar ele um pouco pra não estragar muita esfera eu tenho de ver se eu tenho essas esferas ali também esfera de 50 eu comprei há um um bom tempo ver se eu acho elas e eu quase não uso nem sei onde que elas estão perfeito tirar aqui esse estensil aqui minha base galera é imantada não precisa dos quatro parafusos né? facilita bastante beleza? encaixou beleza aqui deixa eu alinhar ele beleza aqui meio meio de bola então é isso aí galera o que que a gente vai fazer? a gente vai ter de isolar os quatro cantos com fita fita adesiva aí né? pra gente não estragar a esfera aí né? economizar o máximo aí beleza? beleza? show de bola encaixou filé né? parece que eu vou ter de levantar ele um pouquinho aqui pra ele não ficar bem colado no estensil então ficou perfeito deixa eu dar uma olhada aqui direitinho aqui ótimo beleza? beleza? a gente já tá no lugar beleza aí então galera achei minhas esferinhas de 50 ali é? show de bola tem bastante que dá pra fazer quase não uso essa aqui no serviço do meu dia a dia então a gente vai estar fazendo esse serviço vou mostrar pra vocês aqui agora galera a gente vai tirar essas esferas todas aqui e colocar as células de chumbo filé toda né? uma coisa que a gente vai dar essa limpeza nesse chip e tomar todo o cuidado pra gente não aquecer demais a gente já tá trocando as esferas pra quando a gente for soldar na placa a gente não tem de usar a temperatura a mais né? não danificar o chip nem a placa beleza? vou tentar dar um zoom aqui um zoom bacana aí galera a gente vai tá aquecendo aqui a gente vai tirar essas esferas aqui agora colocar a esfera nova filé show de bola fluxo não pode faltar e acaba já tá daqui não tem de deixar a esfera e não tem deandiapa a gente vai dar isso ali que ainda não tem de deixar a esfera Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto